Os deputados aqui do Paraná participaram de uma audiência pública ontem para discutir o planejamento orçamentário do governo do Estado para os próximos anos. Nessa segunda-feira, foi debatido o plano plurianual na Assembleia Legislativa do Paraná, que vale de 2024 até 2027. O presidente da Casa e deputado estadual Adhemar Traiano avaliou o projeto. Hoje nós já estamos aqui na companhia do secretário de Planejamento, Guto Silva, e juntamente com o deputado Romanelli farão uma exposição do plano plurianual, fruto de audiências públicas que aconteceram em todo o interior do Paraná. E eles vão fazer aqui uma exposição aos senhores deputados para que tomem conhecimento pleno daquilo que foi levantado como sugestão, ideias no interior do Paraná e que faz parte desse contexto do plano plurianual, que vai definir diretrizes, não apenas para o exercício do ano que vem, mas também para até os próximos quatro anos. O chamado PPA é um plano que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidas e cumpridas pelo governo federal, estadual e até municipal ao longo de um período de quatro anos. O secretário de Planejamento, Guto Silva, explica como funciona. E nós estamos falando de um montante de 250 bilhões de reais, que são desenhados, demos uma perspectiva orçamentária, para onde serão aplicados esses recursos. O que será realizado em investimento, o que será realizado na área de custeira de saúde, educação. Então o PPA é um retrato muito substancial do Paraná que a gente está projetando para o futuro. E a grande inovação em apoio com a Assembleia foi justamente a possibilidade de a gente percorrer o Paraná. Nós estivemos em várias regiões, ou por consultas online, de forma também virtual, mas sobretudo com a presença, colhendo as informações da população, das entidades, das organizações, que puderam fazer alguns apontamentos nessa nova peça orçamentária que vai designar os recursos dos próximos quatro anos. Então, do ponto de vista de planejamento, é extremamente importante o PPA porque ele dá um desenho de futuro. Ele aponta quais são as prioridades do governo, ele aponta quais são as escolhas dos governantes. Os deputados ainda têm mais um prazo para realizarem a emenda. Segundo o Evandro Araújo, relator do PPA e LOA, a Assembleia está como protagonista na negociação. O relator Evandro Araújo falou sobre a Lei Orçamentária Anual, que é um instrumento legal que detalha as receitas que o governo irá arrecadar e fixa os gastos e despesas para o ano seguinte. A gente está falando de duplicação de rodovias, viadutos, construção de escolas, enfim, investimentos necessários que são emendas de consenso, onde os deputados se reúnem, dois, três, quatro deputados ou mais, e falam, olha, nós gostaríamos que nessa região o governo olhasse para esse determinado objetivo, para essa determinada demanda. Então, assim, acho que é um momento importante. A Assembleia é um pouco mais protagonista nesse processo todo de construção do PPA e acho que é a sociedade que ganha. O deputado Luiz Cláudio Romanelli esclareceu algumas dúvidas que vinham surgindo sobre o plano plurianual e ainda falou sobre o orçamento. Ele é um plano de quatro anos, um plano de médio prazo. Agora nós teremos marcadores, ou seja, nós poderemos ter um acompanhamento setorial dos programas de governo. São 202 programas que terão monitoramento. Isso melhora a qualidade do gasto público e, ao mesmo tempo, nós vamos transformar em obrigatório a prestação de conta semestral feita pelo governo do Estado, nos mesmos termos que é feito da questão fiscal, da execução orçamentária, para ver se nós estamos conseguindo atingir as metas que estão sendo propostas, tanto no PPA quanto na lei orçamentária. É importante, como eu disse, gente, é a partir dessas discussões que são definidas as áreas, né, as quais receberão verbas ou maior quantidade de verba nos anos seguintes, e da administração pública aqui do nosso Estado.